Os planos de descarbonização de várias gigantes do petróleo são incompatíveis com os objetivos do Acordo de Paris para evitar um aquecimento devastador. Foi o que apontou um estudo publicado nesta terça-feira na revista Nature Communications. Foram analisados seis cenários de emissões propostos por três gigantes europeias do setor energético, Equinor, BP e Shell, assim como os elaborados pela Agência Internacional de Energia. Depois, os pesquisadores compararam com os panoramas descritos em um relatório dos especialistas climáticos das Nações Unidas para limitar em 1,5 grau Celsius o aquecimento médio do planeta. O resultado aponta que a maioria dos cenários não conseguem limitar o aquecimento a menos de 2 graus Celsius e vão superar amplamente o limite de 1,5 grau Celsius. A análise conclui que o cenário da Shell, chamado Sky, levaria a um aquecimento de 1,81 graus Celsius daqui até 2069. Um porta-voz da empresa afirmou que o plano é apenas uma possibilidade entre muitas e acrescentou que suas equipes fazem avaliações baseadas em hipóteses e quantificações plausíveis que não são destinadas a ser previsões de acontecimentos ou resultados futuros prováveis. Já o cenário Rebalance da Equinor, segundo a pesquisa, levaria a um aquecimento de 1,73 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais daqui até 2060. Por último, a pesquisa indica que o cenário Rapid da BP levaria a um pico de aquecimento de 1,73 graus Celsius de hoje até 2058 e o Net Zero a um aquecimento médio máximo de 1,65 graus Celsius. A Equinor não quis falar sobre o estudo, enquanto a BP não respondeu aos pedidos de comentários. Para os autores do documento, apenas o cenário Net Zero 2050 da Agência Internacional de Energia está plenamente em conformidade com o Acordo de Paris.